Olá, nós estamos começando mais uma edição de Quarentena, o programa de Outras Palavras, que analisa a crise do coronavírus, as consequências dramáticas dela e, em especial, o que ela revela sobre a ordem social do neoliberalismo. E como é que nós vamos fazer para sair desse túnel de horror da pandemia com uma ordem social nova? Hoje nós temos o prazer de apresentar um convidado especial que será entrevistado. Ele é Eduardo Faniani, economista, professor da Unicamp e, em especial, coordenador da Plataforma Política Social. A plataforma reúne dezenas de pesquisadores e de ativistas que vão além da economia e se debruçam sobre grandes temas brasileiros e internacionais contemporâneos. Faniani vai falar conosco sobre um tema importantíssimo nessa crise, a redistribuição de riquezas. Ele apresenta duas alternativas principais. Primeira, é preciso, de alguma maneira, que a sociedade brasileira produza, nesse período mesmo que nós estamos vivendo, uma reviravolta e garanta, no mínimo, que, ainda que em emergência, haja condições dignas no sistema de saúde. Isso significa respiradores, isso significa luvas e máscaras que não existem nem nos hospitais. Isso significa garantia de saúde para os profissionais de saúde que estão sendo atingidos pelo vírus. Construção de hospitais em estádios, escolas, nas periferias, igrejas. Garantia de equipamentos, principalmente de respiradores, nesses hospitais. O Faniani alerta. Se não houver essa reviravolta, e nós não sabemos, ele não sabe, nós não sabemos também como consegui-la nessa situação política em que a gente está, haverá uma tragédia bem maior do que nós estamos supondo. O Faniani também está interessado, e esse é o ponto, talvez, principal da entrevista, em imaginar como vai ser o país depois do túnel da pandemia. O país não vai voltar ao normal. Há duas alternativas. Ele lembra. Uma é nós repetirmos o script da crise de 2008, em que o Estado salvou as grandes instituições financeiras em crise, e uma vez resgatadas, com o auxílio da mídia, elas esqueceram, em um certo sentido, apagaram da memória das maiorias esse salvamento e iniciaram imediatamente uma política de retirada dos direitos sociais e devastação dos serviços públicos, que ficou conhecida como políticas de austeridade. O Faniani, porém, pensa numa outra alternativa. Seria uma revisão completa, uma pequena revolução. Uma revisão, a possibilidade da sociedade brasileira se debruçar sobre as relações de desigualdade, de devastação da natureza, de alienação, que a marcam hoje e construir outras relações. É algo que não ocorreu em 500 anos. E o Faniani lembra, na entrevista, que têm surgido sinais nas falas, nos textos que circulam, de um esforço, de um cair da ficha, de uma percepção de que as coisas não poderão ser assim. Para essa transformação, o Faniani explica. Uma reforma tributária é um elemento essencial. A plataforma política social construiu uma proposta ao longo do ano passado. Ela é uma proposta alternativa à do governo. E, em especial, construiu agora um documento para uma reforma tributária de emergência que faça pela primeira vez em 500 anos a minoria, o 0,1%, contribuir com alguma justiça social e contribuir com um novo Estado social brasileiro. Nós conseguiremos isso? Ninguém sabe. Mas o pré-requisito é conhecer, é formular e conhecer e difundir propostas como o Faniani apresenta nessa entrevista. Fique com ele. Nós temos uma satisfação muito grande hoje de conversar com o Eduardo Faniani, que é o coordenador da Plataforma Políticas Sociais, que é um pensador, um economista, professor da Unicamp e um intelectual raro no Brasil pela sua articulação com as políticas públicas e com a luta para estabelecer uma sociedade minimamente igualitária com políticas de redistribuição de renda. O Eduardo Faniani faz um trabalho que muitas vezes é pouco conhecido, mas que é essencial. A Plataforma Políticas Sociais reúne algumas dezenas, talvez centenas de pesquisadores que a Plataforma articula para irem além da academia e se envolverem com o debate do Brasil, dos problemas brasileiros e das alternativas para transformar a sociedade brasileira. Os dois trabalhos mais recentes realizados pela Plataforma, sob a coordenação do Faniani, foram, em 2016, uma disputa contra a reforma ou a contra-reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer, que acabou sendo aprovada no governo Bolsonaro. Mobilizou muita gente na academia, muita gente em especial nos movimentos sociais, organizações importantes da sociedade civil e agora, recentemente, uma proposta alternativa de reforma tribunária, sobre o qual outras palavras, inclusive, já falou. Nós estamos ouvindo o Faniani hoje porque ele acaba de apresentar, também, a partir da Plataforma, uma proposta nova de reforma tributária de emergência em relação à crise provocada pelo coronavírus. Bom dia, Faniani. É um prazer ter você aqui em Outras Palavras. Oi, Antônio. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos. É um prazer falar para você e para outras palavras. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito incansáveis nesse momento tão difícil que a gente atravessa. Obrigado, Faniani, pelo seu tempo. Faniani, eu queria que você, primeiro, explicasse o contexto em que vocês estão fazendo essa proposta. Essa proposta está disponível, vai aparecer aqui no vídeo. O título dela é Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. Fundo Nacional de Emergência de 100 bilhões para os estados e municípios. Por que é importante essa proposta agora? Eduardo, Faniani? Essa proposta é importante agora porque, pela gravidade da situação atual, quer dizer, o capitalismo, na verdade, a questão da crise de 2008 não havia sido bem resolvida, a crise global de 2008. E vários analistas já contavam a formação de bolhas, etc. Então, a questão financeira já vinha começando a fazer, apresentar algumas bolhas. e a crise do coronavírus simplesmente furou essa bolha. Nós temos uma das crises mais graves da história. Maior, talvez, até que a crise de 1929. Então, numa situação excepcional como essa, no primeiro momento, o governo tem que lançar a mão de políticas fiscais e políticas monetárias, seja para enfrentar a questão do prédito, da liquidez, do sistema financeiro, etc., seja para dar renda para as pessoas, é o que todos os outros países estão fazendo. Mas o que acontece é que essa crise não termina em 2020. Nós vamos ter os resquícios dela ainda fortes em 2021, 2022, e sabe lá até quando. está certo? Então, nesse momento, pensando mais em 2021, nós temos que pensar em outros mecanismos, além dos fiscais monetários, tem outros mecanismos para financiar o Estado e impedir. Hoje, eu vejo que todos os economistas fiscalistas ligados ao mercado financeiro viraram keynesianos, mas eles já estão assinalando que é só agora, a partir do momento que essa crise sanitária for administrada, eles vão voltar com a agenda fiscalista, ortodoxa, da austeridade, etc. São parênteses, Fagnani. Isso repete, em certa medida, um filme já visto. Na crise de 2008, os Estados intervieram fortemente, o mercado financeiro que se dizia autorregulável reconheceu que precisava de ajuda do Estado, tão logo o Estado salvou os mercados financeiros, o Estado ficou com uma dívida enorme e isso foi usado como argumento principal para as políticas de austeridade que destruíram o Estado de bem-estar social. Exatamente. não sei se isso vai acontecer no mundo, mas no Brasil certamente já estão dizendo, tem vários recados que vão ser mudados por diversos elopitores desse mercado. Em 2008, escrevi um artigo que dizia o seguinte, que o neoliberalismo teria sofrer muito, porque essa crise mostrou que o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas, mas eu estava profundamente enganado, como você mesmo disse, pós-crise o neoliberalismo se reforçou muito mais, até com a justificativa de ter que enfrentar o endividamento do Estado. Então, é muito provável que isso volte a acontecer agora, está certo? É muito provável. Está certo? No Brasil, eu não tenho a menor dúvida, está certo? Passada essa fase mais áudio da fase daqui, e essa agenda vai voltar com uma força enorme. Está certo? Então, exatamente para enfrentar esse fato que nós estamos propondo como uma medida adicional, um programa emergencial tributário de enfrentamento para capacitar financeiramente o Estado para enfrentar essa crise que vai ser prolongada. Só para te dizer, esse trabalho tem sido feito por diversas entidades, que a gente teve um papel importante da Fena Física, da Ampip, num documento, num trabalho que reuniu mais de 40 especialistas. Trabalhamos em 2017, 2018, 2019, em torno da... foi conhecida como a Reforma Tributária Solidária. em meados do ano passado, nós conseguimos levamos essa proposta para diversos partidos políticos, isso foi abraçado pelo consórcio dos governadores do Nordeste, Cláudio Tino, outros governadores tiveram um papel importante. Depois, toda a oposição, estou falando isso, é importante que vocês saibam isso, toda a oposição abraçou esse projeto. Hoje se diz que existem duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. É mentira, tem três reformas, tem três reformas. Tem a do Bapi, tem a do Raul, e uma da Câmara, outra do Senado, mas tem também um projeto que foi assinado por todos os partidos da oposição, todos os partidos da oposição, cujo subsídio maior foi esse estudo mais amplo que fizemos. Chama-se uma emenda substitutiva global à PEC 45 de número 178. Estou dizendo isso porque a grande imprensa omite essa informação, ela desinforma. Tentei publicar vários artigos nos jornais da grande mídia e sempre fui rechaçado, porque não interessa para eles colocar esse debate. Por quê? Porque as duas medidas de reforma tributária que tramitam no Congresso, elas não tratam do essencial, que é a nossa baixa tributação sobre renda e patrimônio. Trata-se, na verdade, eles conseguiram transformar a agenda da reforma tributária numa agenda da reforma da tributação sobre o consumo, o que é aceitável para um país como o nosso. Então, a única proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que enfrenta a questão da injustiça fiscal no Brasil, é a emenda 178 feita por todos os partidos da oposição com base nesse argumento. Anianis, nós tivemos uma satisfação muito grande de entrevistar sobre isso o Paulo Gil Introine, que foi uma das pessoas que colaborou com a plataforma política social nisso. Nós vamos colocar, inclusive, aqui no vídeo o link para essa entrevista onde ele detalha essa proposta que é essencial e é importantíssimo você falar que existem três, de fato. Mas eu queria que você me falasse agora especificamente esse trabalho tem um subtítulo muito interessante. Aliás, um título, Tributar os ricos para enfrentar a crise. Ou seja, não é simplesmente guarnecer o Estado, é guarnecer com um sentido redistributivo. Quais são as medidas principais para isso, Eduardo? Eu vou te dizer, mas desculpe ter me alongado na coisa mais ampla, é que o ponto de partida é esse projeto mais amplo. Só que agora, eu acho que, nesse momento, as reformas do Congresso estão afastadas. Então, nós pegamos algumas ideias desse projeto mais amplo para propor um programa emergencial para enfrentar a crise. Está certo? Mas o ponto de partida é o mesmo anterior. As propostas, a gente insiste no seguinte ponto, a questão no Brasil é a seguinte, na Dinamarca, 60% da arrecadação do Estado tributária vem da tributação de lucros e patrimônio, de renda e patrimônio. Nos Estados Unidos, 50%. No Brasil, é 20%. Está certo? Por outro lado, nós taxamos muito o consumo. Aqui, 50% de todos os impostos vêm no consumo. Nos Estados Unidos, é 17%. Certo? Então, nós temos que enfrentar essa questão. Então, o que nós estamos propondo? A primeira coisa é acabar com... Só mais um adendo, Antônio. Hoje em dia, eu vejo muita discussão, temos que aprovar o Imposto sobre Grandes Fortunas, temos que fazer um projeto, um empréstimo compulsório dos bancos para as Grandes Fortunas, etc. Eu acho que o Imposto sobre Grandes Fortunas é importante, é fundamental, e nós propomos também o Imposto sobre Grandes Fortunas. Nós propomos, mas nós temos que pensar uma coisa mais ampla, porque a anomalia do nosso sistema é muito maior do que a falta de Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, nós propomos o Imposto sobre Grandes Fortunas. O Imposto sobre Grandes Fortunas que nós estamos propondo, a gente... Nós... Imposto sobre Grandes Fortunas. É coincidência, são alíquotas progressivas de 1%, 2% e 3% sobre o patrimônio que excede 20 milhões, 20 milhões, 1%, 50 milhões, 2% e 100 milhões, 3%. A gente estima que isso possa ter receitas adicionais de 40 bilhões. e, com isso, você vai afetar, você vai taxar mais apenas 0,09% dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física. Não é nem o 0,1%. Não é nem 0,1%, é 0,09% dos contribuintes, que são os grandes bilionários brasileiros, isso com uma estimativa de receita de 40 bilhões. Mas a medida que traz maior arrecadação, que é algo estimado em torno de 120 bilhões, está certo? É o seguinte, são duas medidas, na verdade. Primeiro, você tem que acabar com uma excrescência, que é a não tributação de juros, da distribuição de lucros e dividendos no Brasil. Está certo? Então, os bancos, os bancos brasileiros, eles lucraram cerca de 120 bilhões no ano passado. Está certo? Os maiores bancos, os cinco maiores bancos, Univados, cinco maiores bancos, há algo em torno de 90, a 100 bilhões. Muito bem. Como é que esses lucros de dividendos são distribuídos? Eles são distribuídos por as pessoas físicas, que são acionistas. Está certo? E a pessoa física que é acionista, ela não paga, ela é isenta de tributação. Só para ficar claro, são os maiores bilionários brasileiros, por sinal. São os maiores bilionários brasileiros, está certo? quer dizer, então você recebe 100 bilhões de lucros, de lucros e dividendos na conta da pessoa física e a pessoa física não é tributada. Enquanto um trabalhador que recebe 6 mil reais é tributado em 27% da fonte. O que isso significa? Significa o seguinte, hoje nós vemos o seguinte, quanto mais aumenta a renda das famílias, das pessoas, maior é a porcentagem da renda isenta de tributação. Quem ganha no Brasil hoje 320 mil reais por mês, está certo? Tem mais de 80% da sua renda isenta de tributação. Está certo? Então, o que nós estamos propondo? Acabar com isso. Mas não basta acabar com isso. Esse é um outro erro que tem sido cometido. Tem que acabar com essa não tributação de lucros e dividendos, mas também você tem que aumentar, ampliar a alíquota máxima do imposto de renda pela pessoa jurídica, pela pessoa física. Tem que combinar as duas coisas. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, a alíquota máxima do imposto de renda, máxima, está certo? Um cara que ganha um milhão, um milhão de reais por mês, ele tem a mesma alíquota de um cara que ganha cinco mil reais por mês, que é 27%. Está certo? A média da OCDE é em torno de 40%. Tem vários países da OCDE que praticam a alíquota máxima do imposto de renda entre 50% e 60%. Está certo? Na Segunda Guerra Mundial e até 1980, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a alíquota máxima do imposto de renda era de 90%. Está certo? Então, veja, além da imediata revogação da não tributação do lucro que ele tem, você tem que ter uma tabela progressiva onde você taxe mais os mais ricos. Então, nós estamos propondo aqui que a alíquota máxima do imposto de renda suba para 35%, para quem ganha mais de 40 mil reais por mês até 60 mil reais por mês e 40% para quem ganha mais de 60 mil reais por mês até o infinito. Está certo? Quando você soma quem ganha mais de 40 mil reais por mês até o infinito, são 2,7% no total de 30 milhões de declarantes. Está certo? E você pode combinar isso com a desoneração do imposto de renda para as classes médias e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 4 salários mínimos. Está certo? Sim. Então, é uma medida que vai penalizar menos de 3% do total de 40 mil reais. Está certo? E você pode isentar quase 40% dos trabalhadores brasileiros que têm renda de até 4 salários mínimos. Então, essa é uma segunda medida importante que a gente está propondo. A combinação do fim da não tributação de lucros e dividendos combinada com uma nova tabela progressiva do imposto de renda. Essa medida é possível 120 bilhões por ano. Mas existem outras medidas também que nós estamos propondo. Mas só essas duas que eu te falei, o imposto sobre renda de fortuna, 40 bilhões, mais essa que eu anunciei, 120 bilhões, só isso dá 160 bilhões. Nós estamos projetando 270 bilhões, nós estimamos que é possível ampliar em 270 bilhões, dos quais a gente destina 100 com um fundo para os governos estaduais e municipais financiarem a expansão do SUS, porque o rojão está na mão dos governos estaduais e municipais que são, na verdade, aqueles que operam o sistema único de saúde. Isso é uma questão muito importante porque, como você falou, o SUS foi criado de propósito, de maneira descentralizada. Porém, os estados e municípios estão submetidos há vários anos a um arrocho em que são obrigados a privatizar, inclusive, seus bens. Agora, o governo federal, as emendas do fim do ano do Paulo Guedes falam em diminuir a carga de trabalho dos trabalhadores, os serviços públicos já são pobres e ficariam ainda mais pobres e fazer cortes drásticos disparados por gatilhos automáticos. Eu queria que você contasse um pouco como é esse estrangulamento fiscal dos estados e municípios e a solução de arrocho que está sendo adotada num certo sentido é uma solução muito mais dramática do que foi imposta à Grécia, por exemplo, pela União Europeia e não se fala quase nada disso. E esse fundo, como esse fundo poderia aliviar e que outras medidas poderiam aliviar os estados e os municípios que é de quem se espera mais que atue agora contra o coronavírus. Exato, quer dizer, o SUS até tem escrito sobre isso, que nós temos uma elite tão anacrônica, está certo, que jamais aceitou os direitos sociais da Constituição de 88, onde o SUS surge no sistema único de saúde, que nada mais é do que inspirado no modelo de saúde inglês, italiano, canadense, etc. Não tem nada de revolucionário nisso, é uma coisa de social-democracia. Então, o SUS sofre ataque desde 1988, essa que é a verdade. E esses ataques se intensificaram a partir de 2016. o SUS vem sofrendo ao longo desse período, ao longo desse período amplo com o subfinanciamento, o governo federal ao longo do tempo vai retirando recursos, os estados e municípios têm que ampliar os seus recursos, está certo? E, de 2016 para cá, a ideia é destruir o SUS mesmo, não é essa que é a ideia, a ideia é privatizar, é dar voucher, está certo? É dar voucher para as pessoas e ir lá e comprar o seu plano privado, escolher o seu plano privado. Esse é o projeto que está por trás, está certo? Então, o SUS sempre foi, sempre, o SUS, eu fico assim, admirado com como que os médicos sanitaristas, todo o pessoal que criou o SUS, implantou o SUS, conseguiu resistir durante esses 30 anos, mesmo assim, conseguiram implantar um sistema que hoje as pessoas estão dando valor, o que seria dessa crise se não tivesse o SUS? Mas ele foi o tempo todo atacado. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, o SUS é descentralizado, se chama o seguinte, é uma cooperação federativa, União, Estados e Municípios têm responsabilidade, está certo? Mas o grosso do serviço, o serviço é prestado pelos municípios e pelo Estado, está certo? E com essa crise, o que nós estamos assistindo? Estamos assistindo o seguinte, a principal receita dos Estados é o ICMS, que é sobre o consumo. E com a economia parada, essa receita cai, eles estão perdendo cerca de 20 bilhões de investimento. por mês, está certo? Então, olha o paradoxo, o problema da saúde, a responsabilidade é dos Estados e Municípios e esses entes me perderam receita. Então, veja, a política econômica, a política fiscal, ela tem que olhar para os Estados e Municípios, essa é a primeira questão que eu quero colocar, está certo? E para o ano que vem, porque você não pode implantar reforma tributária, ela tem a questão da anualidade, certo? Então, ela não pode, tem algumas medidas que podem valer para agora, certo? Mas é a parte pequena. Mas o ano que vem, a questão continua, está certo? Então, você precisa pensar na tributação progressiva, está certo? E destinar uma parte para capacitação e fortalecimento do SUS para enfrentar essa crise. Uma parte da que nós propomos, a que estamos propondo agora, é possível já canalizar, já. Por exemplo, tudo que é contribuição social, você pode, precisa passar 90 dias, se aprovar, depois de 90 dias você pode implantar, está certo? Nós estamos propondo aqui ampliar em caráter emergencial e temporário a tributação sobre os bancos, certo? Nós estamos propondo que a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos passe para 30%, por um período emergencial, etc. Eu sou contra você fazer empréstimo compulsório, vamos pegar, fazer empréstimo compulsório que os bancos daqui a três anos vão pagar. Nós não temos que pagar nada, eles que nos devem, está certo? Há 500 anos esse pessoal não paga imposto, eles têm uma dívida com a sociedade, eu não tenho que agora fazer empréstimo compulsório para daqui a dois anos começar a pagar, está certo? Se esses caras não pagam há 500 anos. nós não achamos rico, isso aqui é um paraíso fiscal para rico, está certo? Então, nesse momento grave que nós estamos passando, está certo? Onde as pessoas estão morrendo e vão morrer muito mais, porque o pico da doença vai ser no final de abril, está certo? É absolutamente legítimo sugerir que temporariamente a contribuição social sobre o núcleo líquido de um setor que lucrou 120 bilhões no ano passado, está certo? Uma parte desses recursos em caráter emergencial passa a financiar os estados e municípios para eles ampliar a capacidade instalada para tentar evitar mortes. Claro. Rani, sobre isso, inclusive, no preâmbulo vocês comparam a timidez, digamos assim, das medidas de proteção da vida e de proteção do bem-estar da população, das medidas adotadas no Brasil em relação às adotadas em outras partes do mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Você já disse tudo. Quando você olha o que a Inglaterra está fazendo, o que a Alemanha está fazendo, o que os Estados Unidos estão fazendo do ponto de vista da política fiscal, da política monetária, a Inglaterra está pagando o salário, está certo? Recursos fiscais para pagar salário. Eu não sei, não me lembro agora o montante, mas é uma parcela expressiva, está certo? Os partidos de oposição, eu até participei de alguns debates sobre isso, alguns internos da OPT, estavam propondo uma renda emergencial de um salário mínimo, está certo? Porque o salário mínimo, já diz, o nome já diz, salário mínimo é mínimo, está certo? Está certo? O governo ofereceu 200, está certo? E aí acabaram fechando em 600, mas 600 é pouco, está certo? 600 é pouco, e ainda você tem, tem que garantir o salário para as empresas não demitirem, está certo? Uma série, tem muita coisa a ser feita no Brasil, e o que é mais paradoxal? o que é aprovado, foi aprovado pela Câmara esse benefício de 600 reais na sexta-feira, na segunda o Congresso, o Senado aprovou também, o governo não emite a medida provisória, não sanciona, dia 16 de abril, 16 de abril, as pessoas já não têm mais o que comer, está certo? Então, além de ser uma timidez, está certo? Na formulação do projeto, você tem uma estupidez, está certo? Da não implantação imediata das medidas que estão sendo aprovadas, das medidas tímidas que estão sendo aprovadas. Você acha que isso deve-se simplesmente ao cacoete antissocial e elitista de gente como o Paulo Guedes, ou você vê, além disso, sinais de que o Brasil pode estar sofrendo também numa crise cambial por conta do que está acontecendo em todos os países emergentes, o capital buscando refúgio seguro no dólar, no ouro e em outras moedas? Eu, sinceramente, não é muito a minha praia, mas eu, sinceramente, acho que o Brasil, quer dizer, nos governos principalmente do Lula e depois da Dilma, nós acumulamos 400 bilhões de dólares de reservas, certo? E agora o pessoal está gastando essa reserva, mas eu acho que a reserva, eles estão queimando as reservas, está certo? Mas eu acho que o patamar atual das reservas brasileiras, está certo? ele impede uma aposta contra o Brasil, uma... Eu acredito, eu, que nesse momento não vejo um problema de crise cambial pela quantidade de reformas, a quantidade de reservas que a gente tem. Se a gente tivesse as reservas que a gente sempre teve, cerca de 20, 30 bilhões de dólares, aí, meu amigo, você pode ter certeza que a gente estava conversando em outros termos. Nesse momento, eu não vejo, acho que o nível de reserva do Brasil é muito menos. A outra, Cátio, da sua pergunta, é o seguinte, eu fico impressionado, eu vi outro dia uma declaração do secretário do Tesouro, como é que ele chama? Mansueto. Mansueto. Dizeram assim, não, nós temos que ter limite, vai aumentar a dívida pública, vai aumentar o déficit climático, não dá, não dá para fazer, não dá para fazer. Então, eu acho o seguinte, ontem, Antônio, eu vi um negócio que eu parei para pensar, por que os caras fizeram isso? O Banco Central, ontem, propôs uma medida para o crédito que tem, etc., e tem uma cláusula lá que diz assim, os funcionários do Banco Central se isentam de responsabilidade pelas medidas que estão sendo tomadas, não sei se você viu isso, não vi, não. É uma coisa impressionante, eles estão dizendo assim, a gente vai aprovar esse negócio aí, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma. O que eles fizeram isso? eles fizeram isso pelo seguinte, porque eles acham que políticas keynesianas são políticas que eles não conhecem, eles não sabem, eles vivem num outro manual do fiscalismo, da ortodoxia, eles acham que isso é algo que pode ser criminalizado, fazer com que o keynesiano pode ser criminalizado, certo? Então, eu tenho um misto de ignorância, de não saber como é que se enfrentou a crise de 1929, como é que se saiu da Segunda Guerra, como é que se enfrentou a crise de 2008, quer dizer, agora estamos vivendo um momento tão grave quanto isso, mas eles têm medo, porque eles acham que políticas... Outro dia eu disse isso, quer dizer, se o Keynes morasse no Brasil, fosse ministro de algum governo, ele estava na cadeia, está certo? Porque qualquer medida que você faz, você tem hoje um arcabouço institucional da política macroeconômica que impede qualquer tipo de política keynesiana, é o teto do gasto, é o superávit primário, é a regra de ouro, é a lei de responsabilidade fiscal. Então, você se acostumou, você criou uma geração, várias gerações de economistas, está certo? Que simplesmente não sabem o que são políticas keynesianas, está certo? E acham que qualquer política que não seja o convencional, eles vão ser criminalizados. é só assim que eu entendo. Por isso que eu estou dizendo, passada a crise da saúde, está certo? A sociedade tem que reagir, está certo? Porque eles vão vir com um projeto de austeridade muito maior do que esse que nós temos dentro de cinco anos. Uma última pergunta, para não tomar demais o seu tempo, Fonhano, e ela tem a ver justamente com o futuro e com a necessidade que a sociedade tem de refletir sobre por que chegamos a uma pandemia tão grave e como sairemos desse labirinto. Além das medidas redistributivas, de tirar dinheiro dos ricos e distribuir para o conjunto da sociedade, em especial para financiar as políticas sociais, fazer com quem não pague imposto há 500 anos, fazer com que eles sejam obrigados a contribuir finalmente, tem surgido pelo mundo um debate sobre, digamos assim, é o debate, é a oposição à ideia de que o Estado só pode gastar aquilo que arrecada. São ideias como o Green New Deal nos Estados Unidos, ideias como a renda cidadã, realmente capaz de fazer frente às necessidades das pessoas, a teoria monetária moderna que diz que assim como os Estados estão emitindo trilhões e são trilhões em 2008 e mais trilhões certamente serão hoje para salvar o sistema financeiro, o Estado tem condições de emitir recursos para favorecer o conjunto da sociedade para que uma parte do sustento das pessoas não seja mediado pela relação mercantil, mas seja garantida pelo fato de serem seres humanos e terem direito à riqueza que é produzida coletivamente no planeta. Como que você vê essas ideias e que papel na sua opinião elas podem jogar quando a vida não voltar ao normal mas quando a vida voltar e a gente for obrigado a repensar sobre esse normal meio de pesadelo em que a gente vive agora? Eu vejo que é a única coisa que me dá alguma esperança me dá uma boa esperança se você for ver bem vou simplificar muito aqui mas em grande medida a moderna teoria macroeconômica a base dela é Keynes está certo? Há discussão mas o fundamento que as ideias de Keynes foram esquecidas nesses últimos 30 anos eu acho que isso voltou com muita força agora até dois meses ajuste fiscal ajuste fiscal ajuste fiscal ajuste fiscal no Brasil e no mundo agora não há limite está certo? nós estamos vendo isso na prática os países estão fazendo isso não tinha dinheiro mas agora apareceu tanto dinheiro como é que é possível isso? então é uma questão ideológica tem um fato novo que também eu acho que é positivo eu disse para você que em 1908 eu escrevi o Estado o neoliberalismo acabou o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas e não foi nada disso que aconteceu mas qual é a diferença hoje? a diferença hoje é a seguinte que as pessoas estão as pessoas do mundo elas estão em quarentena as pessoas no mundo elas estão precisando de proteção social elas estão precisando de uma renda que venha do Estado elas estão precisando de uma saúde que o setor privado não dá está certo? então eu acredito que vá esse período de quarentena vai servir para mostrar para as pessoas está certo? que saúde pública é fundamental que seguridade social é fundamental que proteção à renda é fundamental ou seja que o Estado de bem-estar social é fundamental não dá para viver sem o Estado de bem-estar social está certo? eu vejo isso que outro dia até o próprio presidente francês o Macron disse isso no discurso dele ele disse olha, sabe que ele está mostrando que o Estado de bem-estar social não é um custo está certo? é uma riqueza é um valor que a gente não pode então eu vejo esse ponto muito positivo quer dizer a ideia de que a política econômica não pode cuidar só da economia tem que cuidar da população que é uma coisa tão elementar não é Antônio? não é tão elementar que o objetivo da economia é cuidar das pessoas criar o bem-estar etc a gente já aprendeu tanto sobre isso só que nós esquecemos disso nos últimos 30, 40 anos então eu acho que essa ideia volta a partir de agora e é com base nessa ideia que nós vamos ter que enfrentar daqui a dois três meses o retorno da austeridade da austeridade que mata certo? teve um autor inglês da área da saúde que escreveu um livro chamado A Austeridade Mata e isso há três anos atrás ele mostrava por que a austeridade mata ele mostra comprova cientificamente agora nós estamos vendo todo mundo está vendo que a austeridade mata certo? então eu espero sinceramente que a sociedade civil que os setores organizados etc etc fiquem atentos com esse retorno da austeridade que mata que vai vir de uma forma muito mais violenta certo? e nós temos que fazer frente a essa a essa a essa investida que deverá acontecer muito em breve aqui no Brasil tá ótimo eu te agradeço muito o tempo a disposição e eu espero realmente reforçando isso que você disse que esse período sirva tanto para as pessoas para as pessoas que estão nos assistindo toda a população refletir e que a gente uma coisa muito interessante que parece ter ressurgido é um um rebrotar digamos assim do pensamento crítico a gente em outras palavras tem visto a quantidade de textos de colaborações que surgem caindo a ficha de uma certa maneira e é um prazer muito grande ficar em contato com você e com a plataforma política social para fazer esse debate estamos em quarentena estamos também na redação de outras palavras fazendo trabalho de casa mas refletindo muito e procurando repercutir e dialogar com quem está formulando essas ideias tão importantes como você e a plataforma política social Antônio eu te agradeço quero mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho é incansável eu recebo todo dia aqui mesmo três, quatro artigos novos é um trabalho extraordinário que você está fazendo eu só queria dizer uma coisa o desafio nosso nós vamos ter que começar a pensar já vou começar a escrever sobre isso nós temos que remontar o estado social brasileiro que tem sido destruído especialmente a partir de 2015 2016 nós temos que refundar reconstruir isso essa é a tarefa que nós temos que fazer nós temos um estado social que ele ele consegue dar respostas para essa crise está certo mas desde que ele seja remontado tem todo um trabalho de fim do teto enfim uma série de coisas que foram feitas nós temos que remontar e ao mesmo tempo nós temos que fazer uma tributação que tribute os ricos para quê? para financiar esse estado social são dois projetos que estão absolutamente interligados você sabe que na Constituição de 88 você fazer uma reforma você tributar rico no Brasil é quase impossível está certo? a Constituição de 88 tentou fazer isso em 88 mas não conseguiu nós fizemos o estado social mas ele veio manco ele veio sem o pilar da tributação progressiva que é assim que acontece nos países envolvidos tributação progressiva e estado social estão juntos é uma coisa você transfere a renda pela via tributária para financiar saúde educação previdência etc em 88 nós não conseguimos eu acredito que hoje com essa gravidade dessa crise com esses fatos todos que nós comentamos talvez haja uma oportunidade de fazer uma tributação progressiva para quê? para reconstruir o nosso estado de bem extra social é que foi deslapidado nesses últimos anos muito obrigado para você e ótimo dia e se cuide Eduardo Fainari obrigado obrigado